Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí Deseja lutar até a morte? Então venha, jovem! É assim que se faz dinheiro de verdade! Quem está comigo? Se comporta melhor quando eu tiver acabado com você! O que é isso? Precisa os preços! Não, 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 não! Não! Ajude, minha amiga, senhorita Eve! Eu imploro! Ela não passa de mais uma puta desaparecida para os outros! Encontrarei ela. Eu prometo. Socorro! Aqui! Estou aqui! 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 Aki! Não quero morrer! Koko! Isso mesmo, eu vou. Koko! Aki! Isso! Aki! Está a salvo agora. Eu nunca tinha visto uma mulher como você, senhorita. Jamais esquecerei o que fez por esta pobre boneca aqui. Senhorita Eve, graças a Deus está aqui! Senhorita Eve, um bando de infelizes bêbados levou minha amiga! Aqueles filhos da mãe, se você não ajudar, ninguém mais vai! Encontrarei ela, eu prometo. Socorro! Aki! Socorro! Aki! Socorro! Aki! Alguém... Aqui, agora! Socorro! Aki! Aki! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Alguém me ajude! Mais devagar. Socorro! Está a salvo agora. Obrigada por me salvar! A gentileza é sua se importar quando ninguém mais liga! Senhorita Frye, eu ajudei a propagar o teatro. Senhorita Frye, chegou uma nova carta para atiçar ainda mais as chamas da histeria que fez esta cidade a maior do mundo. Sucumbir à barbárie primitiva, você precisa garantir que o autor não entre em ação. Vai se arrepender se eu for a terra! Sucumbir à barbárie. Sucumbir à barbárie. . 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 Tchau. Tchau. Estão vendo aquela mulher? O que significa isso? Vamos resolver isso como adultos. Andem! Andem! Tchau. Vamos! Boa, garota. Calma agora. Calma. Aqui agora! Vamos! O melhor de toda a cidade. Aí está você. Calma, garota. Boa, garota. Vamos! Boa, garota. Isso mesmo. Aí está você. Boa, garota. Boa. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Devagar! Aqui agora! Devagar agora! Aí está você! Isso mesmo! O que é isso? Vamos! 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 Isso mesmo! Boa garota! Vamos! 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 Aqui agora! Calma! Aqui agora! Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui! Ela! Eu vou te ajudar! Ela não deveria estar aqui! Acha que pode simplesmente vir aqui e meter o nariz onde não é chamada? Desça e me enfrente! Quebrem os ossos dela! Não me escaparam, meus homens! Aqueles cafangas não vão mais nos bater nem roubar o nosso dinheiro! Graças a você, senhorita Ivy! Ah! 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 Parece que as cafangas da Dama Orrace tomaram o lugar. Cadê a Dama Orrace? A Dama de cima sobre o cerveja... Algo... Cala para a alta sociedade! Vamos descobrir do que está atrás! Ali! Ela é uma... Ela não devia estar aqui. Está a salvo agora. Ela não deveria... Muito bem, eu acho. Estão vendo aquela mulher? Não! 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 Boa, garota. Vamos. Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Boa, garota. Vem cruzo! 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 Tchau, tchau. 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 Não sabe correr mais rápido! Não, 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 não.